Se prepara gente, os dados que você trouxe sugerem que tem um estoque do LMB bem debaixo do nosso nariz. Será que vai ter caçador? Vá pros túneis e acabe com ele. Provavelmente, cara. Duas fases, hein? Não, caçador acho que não vai ter não. Que é de uma hora agora pra vir. Vamo lá. Ah, vi munição de novo, mano. O que foi? O que é esse símbolo aí? Um símbolo ficando vermelho. É, agora eu tenho diretrizes, eu consigo colocar diretrizes. Ah, tá. Pode jogar uma caixa aqui? Não, pra aqui pra gastar munição pra caramba, que tem caixa aqui atrás. Firmado. Objeto localizado. Vou acabar com todos eles. É embaçadinha, Vector, hein? Essa porra. Tomando bala pra caralho. Acabei de pular eles. 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 Será com um build alivio? Ah! 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 Tem aquele bagulho lá de... Como fala, caralho? Esqueci o nome. Aqui bloqueia... Não, não tem. Aqui não tem bloqueio. Vamos atacar bem com eles. Um tiro certeiro. Ah, o Médico tá curando do meu grupo, velho. Não dá pra sair. Vamos suir. O Pentz vai morrer. Meu Deus é o corpo de raio. O Alvo está recarregando. Pegamos eles. Escurrala eles. Precisamos de cobertura, caralho. Ali! Protege o perímetro. Abaixado. Continua em pressão. Continua em pressão. Teste novo, Simmers caiu! O Médico vai pensar, velho. Vai ficar pronto, hein, Brad? Já tem outro. Já era esse médico. Encontro ou suplementos? Vou carregar lá, peraí. Tempo de acabar a minha caixa. Peraí, deixa eu carregar aqui. É só munição cheia, né? É, eu não gastei nada aqui. Não sei se você percebeu. Eu fiquei no raio da caixa e eu tô com caixa de munição também. Objeto localizado. Porra! Caiu um... ... 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 Vamos, acabe com isso! Não, legal, ele estourou a minha caixa, esse filho da puta. Espera aí, Kego, fica parado, fica parado. Mano, eu tenho que matar os médicos, eles estão recuperando muita energia dos cara. Demais! Eu consegui tacar a minha caixa, já era. Acabou a caixa, a vida dos cara suga que não é maravilha. Não, filha! Ah, ele pulou. Espera aí, eu subo aí. Eu dei o comando para ela andar, ela pulou, filho da mamãe. Espera aí, filha, você vai! O cabeção pegou uma jaqueta. Eu tenho cara aqui, mano, cadê ele? Não, aqui, a caixa, deixa eu ver. Atenção, valeu que ainda tem cara aqui. Nas costas, nas costas. É o caçador, é o caçador. Maluco, o cara não morre. Um já era. Já era. E caim. Soca-cuvelada. Já era, outro. Como é que eu estou voltando aqui? Soltei. Já era! Já era! Já era! Nada de bom! Tem uma... Uma luva meio esquisita aqui... Por isso que... Mano, matar esses malucos... Nem abriu o negócio! Ele foi no Júlio! O que? O carinha saiu e passou por todo mundo pra bater no C! Opa, aquele cara lá... Aquele cara lá tá no inventário, vamos bater nele! É pra pegar pesado! Porra! Peguei uma luva do agressor um pouco melhor do que a que eu tô! Um pouco! Pegaram o Wallace! O maluco, você viu? Veio de novo os agressor! Olha o maluco, eu dei um peido aqui, sei louco! Que pedido! Mas você tá online! Tá ao vivo! O Peppa! O Peppa Pig! O que que tem? O que que tem, ó? O Peppa Pig! Peppa Pig! Não cheguei a andar pra cagar nas carças, mas... Munição aqui, ó! Eu preciso dar detalhes! É, preciso entrar em detalhes! Você tá numa live! Hummm! Bicha rica! Ai, cara! Eu tô numa live! Olha isso! Nossa! Ô, Leonardo, você tá bugado! Você tá bugado! Você tá andando agachado! Oxi! Eu tô comendo a garma? Não! Não, mas tá muito engraçado! Pra mim, bugou! Bugou a sua placa! Inimigos detectados! Não, bugou não! Não é mesmo! Não é a minha placa! Não! Só a placa! Pra mim, ele tá normal? Tem que destruir o suprimento! Tem que destruir o suprimento, doente! Tem tempo! Tem tempo! Nós vai fazer uma missão ainda! É só aciona o elo aí! É só seguir o radar! Um sniper! Eu tentei minha caixa aí, ó! Olha lá que coisa funcionando embaixo, véia! Eu vou para, reino! Tem que destruir o Bagulá, véi! Você está saindo! Verde rodo-lobe! Está bem novo. Só tenho eu jogando. Porra. Boa a galera fazendo LMB pensar em outra coisa. Além de tomar o controle da ilha. A perda daqueles suprimentos vai ferrar com eles. Catou tudo, tudo? Só sair É, agora fase 2 Ah, essa foi a fase 1? Essa foi Já teve caçador já O que tem? Será que vai ter na outra também? Não Acho que não O carinha riu Claro, ele é um ser humano Acho que a risada é meio esquisita Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Não, pra fazer tecnologia de vision Tem que ter de grana Apesar que eu tô gastando Uma tecnologia de vision Eu tô gastando uma grana do caramba Ah, eu também Eu tô... Eu falei pra você Esses dias eu tava com 80, né? Aham 81? Eu tô com... 21 Eu tô com 121 Tava com 160 Líder, faça o favor de apertar ali Eu tava com 160 milhões Tô com 20, 121 Tá, eu só tô com 21 Atenção Eu te enviei coordenadas nos túneis onde dados interceptados estão sendo mantidos pelo LMB O mensageiro que transportava os dados ainda tá vivo, pelo que eu sei Então, traz todo mundo pra casa Tá bom? Atenção Inimigos detectados Ixi Agora fica de golpe roladão Fica em pé se falha na missão Nossa senhora Caramba Ô, louco Foi tudo aí Pronto Você é louco, velho Eu também fui Ah, ele destruiu sua caixa Caralho, era caçador? Não Ele... Ele... Apenas destruiu sua caixa Ele matou o C e destruiu a caixa Simples É os dozeiro Mano, por que que você tá rindo, velho? O cara tá rindo Vou chorar, caralho Qualquer coisa Ah! Ah! Ah lá Félix, é que... Félix, é que eu não rindo de você, mano Você não tá entendendo O que eu sei é hilário, velho Mano, o cara rindo de qualquer coisa O cara tá rindo de você O que é o sniper? Ah, é fechado aqui. Recupere os dados de peço. Já peguei. Investiga a área. Já investiguei. Leve... Leve o Fênix nas costas. Estamos fazendo isso. Já levou. Estão levando. Concordar com vocês. O doutor falou para não contrariar. Tem que falar com aquele chapavão. Deixa eu abrir aquela porta aqui. Não. Ai, caixa abre. Olha a caixa de reserva aqui. Cadê? Ainda mais é de arma. Contra. Não sei, entrei o chumbo. Temos um monte de morrer. Com terror. Pegaram o dinheiro. Alguém. Vem. As costas, as costas. Mas é de poder, mano. As costas. Mas é de poder, mano. As costas. Bihrad. Escolhe o alvo e manda bala! Perda! Perda! Peguei você! Mandei a minha ir no chão. Decora! Tenha vontade! Pegaram, tio! Eu não consigo fugir! Nossa senhora, haja bala! Agora eu não faço chance! Objetivo atualizado. ... ... ... ... ... ... ... Tem que achar o bagulho. ... ... Vamos ver se eu acho o bagulho. Nossa Mãe do Céu! Tem o Zyber ali em cima Melhorou hein? Eu acertei errado aqui Melhorou a visibilidade? Achei o Sniper Estão na mira Não, mas caiu Toma essa! Você só tá piorando a sua situação Não! Deixa eu sair! Oi! Olha o cara ali em baixo O escudo Tá subindo esse cara aí Tem que ficar aqui por favor! Não aguento mais! Aí ó! É! Abre a porta pro cara lá! Você pegou a chave, passou por teletransporte pra mim e abriu a porta Ah, traíra Vai presa ali então, fica lá presa Vou tacar a caixa aqui, beleza? Só vai Cacete Cacete Detona todo mundo Um dos ossos caiu Arregamos ele, tá chovendo um bala Não tem bala, vamos ver, não tem uma pressão Não dá pra... Acaba com ela Não, troca Entra aí Achei uma brecha Continue em pressão Não conseguiu fugir Vamos até eles Centrar o seu Centrar o seu Estão me encercando Empurrar Inimigos adicionais aproximando Second floor Mazeto Second floor Fora Achei Terra Um Tendido Sos Não Ah Ah Ninguém vai voltar! Direi à vontade! Ali! É ele! Estão me cercando! Estão me perdendo, pessoal! Alves! Pronto! A TEMPOR a FUXIA! A TEMPOR A FUXIA! A TEMPOR A FUXIA! Vamos! A JTF não é de nada! Aí! Se afaga! TOMA ESSA! Atenção! Inimigos adicionais se aproximam! Ei, não desiste! Ali! Por esse escudo, não tem folga! Não tem folga, ouvir! Ok, vamos acabar com isso! Podemos acabar com isso agora! Vou mandar bala em vocês! Planqueia eles! Alvo detonado! Acertou em cheio! O alvo pregamos ele! Podemos acabar com isso agora! Brasão de fogo, alguém quer? Sobrou? Não sei, ele não deu para ver! Estou tomando bala em vocês! Estou tomando bala para cacete! Já vejo! Se for eu te dou! Brasão de fogo a gente já tem, Cabeção! Eu já tenho! Ah, então? Achei! Tem um cara em cima dos seis, não é à esquerda! Onde você está, Cable? Tem um cara aí! É! Cadê a caixa, Leo? Você taca o caixa? Tô! Tinha que taca! Era a bala, né? Aqui! Os olhos long! Mantenha a pressão! Ninguém vai atravessar isso aqui! Ah! 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 Tem nego aqui em cima! Terceiro andar! Ah! 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 Nossa, segou. Recupera o relatório. Cadê o relatório agora? A família está ali. Eu não tenho ideia. Para para não falar com você. Valeu. O anêmico fica andando, não dá para conversar com ele. Ótimo trabalho agente. O LMB não tinha nada contra você. Mas agora, temos muita coisa contra eles. Eu ganhei uns bagulho aqui. Não sei o que é, mas ganhei uns bagulho. Subi de nível, 17 agora. O meu está... O radar de vocês também, tipo... Está embaralhando as letras? Tá. Ô colete nômade. Confidencial? Ele não falou nada. Ah, não. É normal, filho. Se você não está contente se eu tivesse catado o confidencial? Acho que eu estaria de boinha, assim. De boinha. Ah, eu te conheço, Fênix. Você ia ficar calado. Só o Leonardo, mano. Para ira, né? Para não compartilhar com ninguém. Só o Leonardo, mano. É o Leonardo. É o Leonardo. Tudo é o Leonardo. No dia que você começar a assumir os seus erros, a gente conversa. Só o Leonardo. É o Leonardo. Fênix. Fênix. Vai, líder. Lá minha porta aí. Tchau. Líder de bosta. Tchau. Tchau.